Música Tudo a gente faz, é tudo em lavana a Nossa Senhora do Rosário O senhor faz questão de participar todo ano? Todo ano que eu for vivo, enquanto vivo eu for, eu gosto de participar Mesmo que seja no carrinho não tem problema, né? Graças a Deus não, tira aí, eu jogo lá no chão, brinco, depois eu vou voltar para o carrinho Mas minha alegria é essa, sei gostar mesmo Música Eu conheci meus pais, mas tinha uma outra grupo do Jusino Jusino, agora nós não é Jusino mais não É Norato e Quilombo É importante porque é de cultura O que eu vi, eu estou gostando Não me disse para o Hospital de São Paulo para poder vir participar Qual que é o significado que isso tem na sua vida? Nem sei explicar, é muitas emoções mesmo Música A função do grupo mais apresenta mesmo Mesmo em festas religiosas Que tipo de coisa que eles apresentam? Olha, apresentam rodas, né? Música de procissão Sim, cantos, números religiosos Que faz parte da cultura, né? Da procissão Eu não conhecia, eu era de uma outra comunidade Eu casei, fui para essa comunidade de Moça Santa E a minha mãe falava que tinha essa dança, né? E eu nunca tinha visto Depois que eu casei, que eu cheguei lá Eu falei para as minhas amigas lá Falei assim Dizem que aqui tem uma dança de curiango Vocês podiam fazer essa dança para a moda eu ver Aí a mulher que dançava Já era uma senhora de idade De setenta e poucos anos Aí ela falou assim Ah, mas agora... Ninguém dança isso não E eu falei assim Não, dança que eu quero ver Eu quero ver como é que é essa dança Aí ela dançou Na segunda vez eu já entrei na roda Aí eu apaixonei para a roda Para essa dança de curiango E nós vamos tocando ela para frente agora Eu acho que nunca mais Nós vamos deixar ela acabar Qual a força que a senhora acha Que ela tem aqui na cultura da região? Ah, ela tem uma força muito grande Porque pelo... O que eu vejo O pessoal falando Ela tem uma força muito grande Só existe esse curiango de Moça Santa Eu nunca ouvi falar Que existisse essa dança de curiango E exista as outras danças Mas a curiango é só a de Moça Santa Qual que é o grande diferencial desse tipo de dança? É porque ela é herdada de um pássaro E o gesto da dança é diferente das outras Do congado Do... Do... Do congado Dessas outras danças de encronto Ela é uma dança diferente Porque ela é herdada de um pássaro Que segue a gente à noite Nas estradas no escuro Aí os escravos inventaram essa dança Depois que eles libertaram Eles inventaram essa dança desse passo Que saísse do caminho Sai do caminho e coriango Deixa eu passar Porque ela anda bem encarangada O que você tem? Você está encarangada Você toma remédio Você será Aí eles inventaram as danças E encrontando igual o coriango mesmo Encronta um com o outro Começou pelos marinheiros Negro E aí vem rolando de lá pra cá Quer dizer Pelos marinheiros Eu sou novo Mas Já tem Já tem 25 anos Que eu acompanho a banda Bem posta Nós chega com o grupo Acompanha Tudo quanto é Que eles precisarem E nós acompanha De bater E coi Acompanha o congado Acompanha O rei Nós acompanha tudo É sempre louvando Nossa Senhora do Rosário Por quê? Porque é nossa mãe Querida Qual que é o valor Que ela tem pro grupo? O valor que ela tem Pro grupo É grande demais Eu não posso nem falar O valor que tem 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 É grande Albert External Obrigado.